Perigo Cada vez que a irritação te assoma aos escaninhos da mente, segues renteando o sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera a explodir-te na boca. Desequilíbrio que anotes é apelo da vida a que lhes prestes cooperação. Quando as águas em monte investem furiosas sobre a faixa de solo que te serve de habitação, levantas o dique, capaz de governar-lhe os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorres de pronto aos extintores de incêndio. Toda vez que o curto-circuito reponta na rede elétrica, desligas a tomada de força para que a energia descontrolada não opere a destruição. Assim também, quando a prova te visite, não transfigures a língua em chicote dos semelhantes. Se agressões verbais te espancam os ouvidos, ergue a muralha do dever fielmente executado, em que te defendas contra o assalto da injúria. Se a calúnia te alanceia, guarda-te em paz no refúgio de prece. Se a calúnia te alanceia, guarda-te em paz no refúgio de prece. Se a dignidade ofendida dentro de ti surge transformada em aceso estopim para deflagração de revolta, deixa que o silêncio te emudeça, até que a nuvem da crise te abandone a visão. Sobretudo, à frente de qualquer companheiro encolherizado, não lhe agraves a distonia. Ninguém cura um louco zurzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito, ou se te arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente. E se volta a ferir-te, é indispensável te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Emmanuel